A gente está aqui no projeto das escolas e aí a gente falou um pouco sobre criatividade para as crianças. É incrível como é a receptividade deles e eles estão numa fase de escolha do que eles vão ser na vida, quais profissões eles vão seguir. E a gente quis passar para eles um pouco sobre esse tema, criatividade, porque música é 100% criatividade. E se eles estão estudando qualquer assunto e nesse assunto eles colocam criatividade como foco para estudo, com certeza eles vão se destacar, independente da área. E é isso que a gente quis mostrar para eles, que a música é um caminho para se estudar criatividade. Se eles derem um passo para estudar um instrumento e tal, com certeza eles vão gostar muito e vão se dar bem na vida. É isso aí. Estou aqui com o Renato, ele é diretor aqui da Vila Lobos, da escola. Nós atingimos aqui, Renato, fundamental, não é isso? E o ensino médio, a FUNEC, né? Atingimos hoje aqui cerca de quase mil estudantes. Excelente. Fantástico, viu? Eu acho que as crianças entraram felizes e saíram mais felizes ainda. Isso é muito bom. Não, hoje o tempo, o amor, esclare pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo. A FUNEC, eu estou entrando em contato direto com as crianças nesse projeto. E é interessante ver a expectativa delas, de quem que vai estar no palco, quais os instrumentos vão estar lá. E ver quando eles estão assistindo, eles se entregam mesmo, mexem corpo e gostam, olho brilhando de emoção. Isso é muito importante, eu gostei demais. Meu nome é Vinícius, sou professor de recursos humanos no curso TEC Segurança do Trabalho. E eu achei o projeto muito bacana, sobretudo que leva a interação desses jovens ao mundo da música, ao mundo da disciplina. Uma vez que esse jovem está inserido nesse mundo que é maravilhoso, que descortina uma série de descobertas, faz com que ele entenda o seu espaço, entenda as formas de adquirir respeito, de interagir com outras pessoas. Isso é muito bacana. Eu sou a Rose, sou pedagoga, escola pública aqui no Confidentes. Achei o projeto muito interessante. Nós, como pedagogos, temos buscado sempre uma diversidade nas metodologias para atrair o jovem. A criatividade hoje, num currículo, é um diferencial para esses alunos. Então, eu gostaria que vocês continuassem com esse projeto. Eu achei muito significativo. Tchau. 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 Tchau.